Vou ligar a câmera aqui, ó, certo? Pra mostrar situações aí que vocês não vão ver desse lado, certo? Alguma coisinha diferente. Bom, então aqui nós temos essa situação. Temos aqui uma manivela aqui, tá vendo? Um articulador, ó. Onde ele segura tudo aqui. Eu vou colocar aqui essa câmera aqui. Beleza? Então o que acontece, gente? Já chegou pra mim aqui dois, três ventiladores desse aqui. Só no tempo que eu tô aqui em quatro meses. Vai pra cinco meses, né? Que eu tô aqui. Bom, e aí quebra aqui. Porque a pessoa vai aqui, baixa pra lá, baixa pra cá, vira pra lá, vira pra cá, vira pra lá. Mas tem que apertar aqui, tá vendo, gente? Tem que apertar aqui, ó. Os dois lados, certo? Além de você ter um articulador de todo jeito aqui. Beleza? Então o que acontece? Já chegou pra mim quebrado aqui. Quando quebra aqui, cai a cabeça. Desarma. E o que acontece? Tem que trocar essa parte aqui. Numa barata, difícil pra encontrar. Dependendo do lugar que você mora aí, você não vai até encontrar, certo? Que é a junção, né? É a junção articuladora, né? Pois bem. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou eliminar esse problema. A pessoa pediu nessa posição aqui, ó. Ela pediu nessa posição. Mas é micro-ondas, baile? Oi? Micro-onda, tá vendo aí? Não entendi. Tá vendo micro-onda? Micro-onda, tem. Tá quanto? Tem esse pequenininho, 150. E aquele maior lá, 200 reais. Não funciona? Tem garantia, cara. Tô dizendo. Quantos anos? É. A garantia é um ano, né? Mas se você quiser 10 anos, eu dou 10 anos pra você. Eu vou morrer mesmo. Quanto é hora? É ouro? Hora? Sete horas. Obrigado. Tá louco. Esse aí, 150 reais. E esse aqui? Esse daí não tá arrumado ainda, não. Só aquele que eu vou dar conta. É. 150 é esse? É. E outros aí, né? Tem outros aí. Na hora que você quiser, você vem aí, você escoe aí. Esse aqui é a conta, ó. Esse é a 200 reais. Esse é grandão. Então, gente. Eu vou fazer aqui. Não, Ademir. É nóis. Esse é o vizinho meu aqui, não é? Então, eu vou fazer o quê? Eu vou furar aqui, ó. Simplesmente de um lado pro outro. Certo? E vou colocar um parafuso. Aqui, ó. Atravessado de uma ponta pra outra. Pra ele não articular mais pra baixo e pra cima. Porque a pessoa que me trouxe, falou que tá tendo esse problema, né? Que vai, ela não mexe, outro mexe, outro mexe. Ela já teve um parecido com esse que quebrou também. Não é? E ela trouxe pra mim resolver essa situação aí. Porque falou que tá caindo. O vilimestre cai. Porque ele trepida muito, ele cai. As pessoas mexem. E tudo isso aí. Certo? Então, vamos lá para o trabalho. Então, eu vou deixar na posição que ela pediu. Que é um pouquinho levantado. Que ela me disse para mim, né? E aí, seu Marcos, deixa um pouquinho levantado. Pra eu arrumir direto na gente. Direto na gente. Porque ela fica em cima da... Uma base, de uma mesa, né? Então, tudo bem. Ela pediu essa posição aí. Então, eu vou furar aqui pra vocês verem. E vou fazer o trabalho. Certo, gente? Vamos lá. Eu vou precisar de duas porcas. Vou fazer um... Vou pegar aqui, ó. Duas porcas. Deixa eu me ver aqui. Duas porcas grandes, né? Razoável. Para, ó. Tá certo? Duas porcas. Para calçar aqui. Eu vou mostrar pra vocês direitinho aqui, tá? Se sair fora, não esquenta, gente. Hoje choveu demais. Os cabos óticos estão com problema aí. Tá desconectando um pouquinho. Se sair fora, eu conecto tudo de novo, certo? Ó. Então, essa porca vai aqui, certo? Pra que a porca? Pra base, na hora de eu apertar, ela não destravar. Porque ela tá travada aqui, certo, gente? Percebe bem, ó. Ó. Tá travada. Ó. Certo? Aqui travou num lugar. Aqui travou no outro. Ela está funcionando. Mas, ó. Olha. Olha só. Tá vendo? Tá vendo? Então. Não descuide qualquer, ela quebra aqui, ó. Quebrou, já era. Então, vamos fixar aqui. Vamos fazer um furo daqui pra cá. Beleza? Então, vamos lá. Vou colocar a broca aqui. Vou estirar aqui. Vou bem na beiradinha. Se não, ela não atravessa, né? Deixa eu ver se a câmera tá legal aqui. Tá legal. Deixa eu ver se a câmera tá mostrando legal. Deixa eu ver se tá aqui a posição. Se tá vendo aqui. Tá vendo? Beleza? Vamos lá. Então, vamos curar aqui. Vou curar na minha posição legal. O que eu possa... Vou pôr ela aqui na posição. Vamos marcar mais ou menos aqui uma posição legal aqui. Aonde possa curar de lado pro outro. Certo? Se você quiser também pôr dois parafusinhos, também dá certo. Tá? Assim. Vou levar a tua posição, tá certo? Certo? Agora vou direto. Vou ver aqui. Vamos terminar de furar aqui agora. Deixa eu ver onde que saiu o fura aqui. Começou um pouquinho muito baixo. Deixa eu ver. O parafuso pra ver aonde saiu, né? Tem que sair um pouquinho mais pra cima. Então, vamos fazer o furo daqui pra lá. Agora vamos ver o parafuso. Vou daqui pra lá, daqui pra lá, de lá pra cá. Pra vocês verem aí. Vamos achar o buraco aqui. Aí. Certo? Então essa aqui é a posição do parafuso, ó. Ele já está dentro, certo gente? Só que o que acontece? Aqui tá travado. Se eu apertar, ele destrava, certo? Ele cai. Pra ficar travado e parafusado no travamento. Deixa eu ver aqui. Aqui está. Vou mostrar aqui, ó. Beleza. Ó. O que eu vou fazer? Eu vou pôr um calço. Certo? Vou puxar ele fora aqui, ó. Ó. E pôr outro calço aqui. Apenas uma porta. Certo, gente? Deixa eu baixar um pouquinho mais aqui pra que vocês possam ver. Ó. Pôr apenas uma porta. Dê o seu like positivo agora. Esteja que nós estamos com vocês. Aqui é uma gambiarra. Gambiarra Marcas Messi, né? Só não vir mais me... Dê a mesma coisa, né? Vamos lá. Vamos pôr aqui. Ai. Vamos pôr de novo aqui. Vamos pôr de novo aqui. Vamos pôr de novo aqui. Aí Vou colocar bem pertinho pra vocês verem aqui É uma gambiarra, né gente? Mas é uma gambiarra que nunca mais vai quebrar Beleza? Ó Vamos lá Vamos colocar a porta agora Certo? Aqui é bom colocar uma arruelinha Deixa eu ver aqui Só tem uma arruelinha pra pôr aqui Ó Beleza? Vamos com a porta Vamos apertar, né? Obrigado, dê o seu like positivo Eu tô sozinho, gente Não é possível Vamos entrar, gente, aí Entra um aí pra poder animar Marcos Mestre Vamos lá, gente Estamos escutando, não, poxa vida Que mardade, hein? Que mardade? É porque tá frio, né? Tá todo mundo vendo na novela da tarde Tá vendo o jornal, né?